Olá, que bom você por aqui! Olha só, o vídeo de hoje tem uma proposta bem diferente. Porque dia 25 de maio é o dia da costureira, então a gente separou uma mulherada incrível pra fazer vídeos turbinados pra você. Pois é, eu, Fernanda Hertel, Diana DeMarc e Ellen Borges separamos vídeos ultra especiais pra você. E ainda contamos com a ajuda da Máximos Tecidos, que nos mandou tecidos incríveis. Toda semana terá um vídeo novo. No canal da Máximos Tecidos você vai encontrar todos os vídeos. E você vai encontrar o vídeo separado de cada uma de nós em nossos respectivos canais. Então é hora de você curtir o vídeo e assinar o canal. Aliás, você precisa assinar o canal da Máximos Tecidos, o meu canal e o canal de cada uma das meninas que se empenhou pra fazer com que esse mês de maio seja muito especial pra você. E o meu vídeo eu resolvi fazer uma releitura daquela saia linda do mestre Shingo Sato pra você ver que por aqui não tem complicação. A saia é incrível e ela é fácil de fazer desde que você siga o passo a passo. A Máximos me mandou um couro fake de duas cores pra eu poder fazer essa saia maravilhosa que eu estou encantada. E você vai ver que é tão fácil, tão simples de fazer que você pode fazer numa máquina doméstica. Isso mesmo. Eu fiz essa saia na minha Facilita Pro pra você ver que com uma máquina na mão a gente pode fazer coisas incríveis. Então, segue o passo a passo de toda a explicação. Eu espero que você goste. Não esquece de curtir e vai. Pra começar é simples. Você vai precisar ter a base de uma saia reta, normal. Tanto a parte da frente como a parte das costas. E aí, claro que você vai ver se você quer que essa parte seja dobrada ou se você quer um recorte. A minha eu fiz com essa parte dobrada. Então, ficou a frente inteiriça e as costas inteiriça. E coloquei um zíper aqui na lateral. Então, toda vez que você fizer um molde e precisar depois lembrar dele você anota se é meio, se é dobra do tecido pra você não se atrapalhar depois. E tem duas formas de você começar a fazer o molde. Ou você vai usar alfinetes ou você vai usar fita crepe. Por isso que o molde é feito em algodão cru. Porque a gente vai trabalhar essa saia. Já com essa modelagem você já vê o resultado, como ela vai ficar. E depois é só fazer os recortes no local certo. Então, pra começar, eu vou colocar alfinetes aqui na minha lateral pra eu deixar isso já grudado. Se você não quiser alfinetar nem usar fita crepe, tudo que você fizer, você pode passar a costura também, que fica legal. Eu vou marcar com a régua todos os lugares que eu quero que tenha a nesga, tá? Então, a minha eu fui marcando sempre subindo. Então, ela começa pequenininha de um lado e depois ela vai subindo, subindo. Você pode marcar os locais aqui. Sempre assim, reto. Você pode marcar do jeito que você quiser. Pode colocar mais alto, pode colocar mais baixo. Não tem problema algum. Aí, agora a gente vai cortar esse local aqui, que é onde eu quero colocar a minha nesga. Você pode deixar o espaçamento todo por igual, pode deixar o espaçamento desigual. Aí, é com você, tá? Vou deixar essa aqui, olha, maior também, porque eu também vou colocar uma nesga aqui. Então, todos esses locais aqui, eu vou colocar uma nesga. Então, eu vou pegar o meu tecido, o meu algodão cru e vou começar a cortar as nesgas. Olha, essa aqui é uma nesga mais ou menos desse, dessa altura. Não precisa ser milimetricamente calculado, tá? Agora é hora de você colocar a sua criatividade pra funcionar. Então, eu quero uma nesga aqui. Pra fita crepe, ainda é mais fácil. Porque aí é só você colocar a nesga no lugar que você quer e colocar a fita crepe. Simples assim, tá? Então, a gente vai colocar a nesga em todos os lugares agora. Olha só, como isso já vai ficando com um volume maior aqui embaixo, tá vendo? E aqui em cima não mexe. Ele tá do tamanho da minha cintura, tudo certinho. Não tem segredo, não tem uma medida muito específica. Você vai colocando as nesgas nos locais onde você pensar que vai ficar mais legal. Considere que isso seja uma experiência nova pra você. Algo que você nunca fez. Isso vai dar um gosto de desafio e o resultado vai ficar ainda melhor. Agora, dá uma arrumadinha na barra. E a primeira coisa que você tem que marcar são todos os finais de cada uma das nesgas que foram colocadas. Então, não posso deixar de marcar nenhum final. Aqui tem uma nesga, aqui, aqui tem outra nesga, aqui e aqui. É muito importante que eu marque o finalzinho de cada triângulo que eu coloquei. Na minha saia, eu ainda fiz outras nesgas dentro da mesma nesga, tá? Vou virar aqui, olha, pelo avesso. Talvez dê até pra você enxergar melhor, porque não tem essa poluição de fita, né? Então, olha, aqui tem uma nesga, aqui, aqui também, aqui e aqui. E o que eu fiz na minha saia é o que eu estava falando. Eu coloquei outra nesga dentro da mesma nesga. Abri ainda mais esse meu volume. Então, vai de você. Você pode fazer só uma nesga, ou pode fazer uma nesga dentro da outra nesga. E aí, se você fizer uma nesga dentro da outra nesga, você também tem que marcar o pontinho lá do final dela. Então, o pontinho da primeira nesga e o pontinho da segunda nesga. Quando você faz assim, uma nesga dentro da outra, a saia vai criando ainda mais volume. Ela fica muito mais bonita. Então, como aquele lado tá muito poluído, olha só como já deu um super volume aqui embaixo, hein? Como o outro lado já tá muito poluído de fita, eu vou fazer as marcações de cada nesga aqui, pelo lado de trás. Depois que eu marquei todas, todos os finaisinhos de cada nesga, eu vou fazer o traçado agora. Então, primeiro eu vou traçar uma linha ligando todos os pontos das nesgas mais altas. E aí, eu posso brincar. Posso fazer redondo, posso fazer reto, formando bicos. Posso só ligar um no outro. Aproveite esse momento pra criar. E depois, a gente vai fazer a ligação dos pontos das nesgas de baixo. Então, se eu fiz redondo, vou fazer arredondado. E se eu fiz como se fosse em triângulos, eu faço triângulos. E é aqui que a gente vê como o molde fica. Porque eu vou soltar o meu molde aqui, tá? Então, esse primeiro aqui vai ser o molde da parte de baixo. E olha só como o meu molde já ficou todo reto, uma coisa só. Não posso esquecer que depois, na hora de colocar esse meu molde no tecido, eu preciso saber onde é o meio da frente e o meio das costas. Onde vai ter o recorte, o zíper, pra poder encaixar certinho lá no seu tecido. E aí, a gente vai cortar o molde de cima. E olha só, já tem o molde da minha barra, o molde da parte do meio, e aqui o molde da parte da cintura. Então, você vai fazer algumas marcações muito importantes pra você não se perder. Primeiro, você vai colocar aqui, que é cor 1. Aqui, você vai marcar cor 2. E aqui, a cor 1 novamente, ou a cor 3, se você quiser. Esse lado aqui, é o lado do meio da frente. Então, eu preciso anotar em toda parte aqui. Dobra do tecido. Porque senão, eu vou cortar duas vezes e vou acabar ficando com a parte da frente com uma emenda. Então, aqui eu tenho que encaixar na dobra do tecido. E uma outra coisa que é muito legal você marcar também, são os encaixes. O que você vai fazer? Vai colocar... Um molde dentro do outro aqui, certinho, como se a gente não tivesse cortado. E vai marcar piques de encaixe. Esses piques, depois você vai marcar lá no tecido. Isso vai facilitar bastante na hora de você costurar. Assim, esse arredondado aqui, ele vai ficar sempre no local correto. E vai fazer essa marcação nas duas partes. Tanto na parte de baixo, como na parte de cima. Agora, eu vou pegar o meu molde, aquele que eu já fiz, e colocar em cima do tecido pra você ver. Música Pra começar a costura, eu vou unir as faixas das laterais na saia, onde não será o lado do zíper. Depois, uno a faixa de cima com a faixa do meio. Iniciando a costura no centro da costura da lateral. É nesse momento que você vai perceber o quanto aqueles piques são importantes. Quanto mais piques você marcar, mais assertiva será a sua costura. Essa união das saias é um estique e puxa sem fim. Mas tenha calma e muita paciência para ter um resultado perfeito. Depois de unir todas as partes, você vai precisar dar piques por toda a extensão da costura. Com intervalos de um centímetro ou um centímetro e meio. E passar todo o avesso da saia para assentar muito bem essa costura. Então, vamos lá. Qual é o segredo dessa peça? Você precisa fazer o corte no local correto. Aquela marcação de cada começo de nesga. Depois, fazer a marcação de costura onde cada curva se encaixa. Pra que você costure todas as curvas no local correto. Dar os piques depois de toda a costura e passar o ferro muito bem passadinho no avesso da saia. Agora, basta colocar um revel no cos e pregar o zíper. E se você quiser forrar a saia, basta cortar uma saia meio godê e costurar do cos para baixo. Ao final de toda a costura, com a minha saia toda pronta, eu ainda pespontei bem na beiradinha toda a parte de costura. E ficou esse resultado. Espero que você tenha gostado do resultado, porque eu amei a minha saia e já fiz o maior sucesso com ela. E agora, eu tô pensando uma coisa aqui. O que será que a Fernanda Hertel vai aprontar no próximo vídeo? E não esquece que o nosso projeto aqui de mês de costureira continua. Você pode assistir o próximo vídeo da Fernanda Hertel, tanto no canal dela, como no canal da Máximos Tecidos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma